E você é um cara ligado no futuro, nas tendências? Porque parece ser, você desenvolveu um software super moderno, revolucionário no sentido de você conseguir criar o seu avatar ali, a sua referência adaptar aquilo com inteligência artificial pra você ir medindo o seu resultado e adequando as suas expectativas e tal e por exemplo, você falou dessa máquina que ainda é muito complicada de encontrar mas provavelmente com a internet das coisas, com o corpo eu esqueci o termo, internet das coisas e internet do corpo que agora eu esqueci o termo, certo? Mas como é que você vê, assim, pros próximos 5 anos a evolução desses gadgets, tipo o smartwatch? Cara, eu sou um viciado em trabalho, tá? Eu sou um viciado, cara, eu não faço outra coisa meu negócio meio até, assim, meio chocante, assim, sabe? Eu não faço outra coisa nem de estudar, assim Aí eu chego em casa e estudo Almoço, termino o almoço, eu vou estudar Eu sou meio maluco, assim, eu sou um cara normal Gostei do meio Oi? Gostei do meio É, isso aí a gente dá pra lá Não, mas, cara, eu sou um cara muito diferente, assim, sabe? Eu sou meio maluco mesmo Mas tudo bem, né, cara? Eu sou uma maluquice Daí, assim, cara, eu acho sinceramente, cara Cada vez mais Essa tecnologia vai estar presente, tá? Essa tecnologia pra nos ajudar, assim Ela vai estar realmente muito presente Isso que eu uso Que é esse equipamento de eletromiografia Eu, sinceramente, não conheço nenhuma outra pessoa Que use no dia a dia, prático, assim Porque é um equipamento, como eu falei, de pesquisa e tal Mas eu não duvido que daqui a 5 anos Cada academia tenha a sua Com seu especialista em biomecânica lá dentro Medindo cliente por cliente Pra saber qual é o melhor Porque, assim, esse negócio Aproveitando essa tua pergunta Esse negócio de pesquisa, tá? Hoje, por exemplo, tem um exercício Que aquele, um dos que a gente testou É aquele agachamento búlgaro, tá? Aquele agachamento búlgaro É um dos queridinhos pra glúteo Segundo as pesquisas Só que quando tu pega a pesquisa E te aprofunda nela É muito engraçado É assim, ó O búlgaro é bom pra 75% das pessoas que estão ali Ou 70% das pessoas que fizeram Só que pros outros 20 ou 30 Às vezes o búlgaro é medíocre De atividade Então, assim, cara Porque os estudos são médios A gente ligou 50 pessoas Pra 50 pessoas, 40% O búlgaro foi top Mas pros outros 10 Foi medíocre Só que ele avaliou 3, 4 exercícios O búlgaro foi o melhor na média Entre todos Então a gente publica lá o estudo E diz que o búlgaro Na média é o mais legal Só que é média E a gente que faz pesquisa A gente vê que às vezes Por assim, 10, 20% das pessoas Aquele exercício é medíocre Seria muito ruim de utilizar Só que ninguém sabe Porque ninguém fala Então, assim Daqui a pouco o cara Tá fazendo um exercício Ali na academia Achando que é top Porque saiu um estudo Agora de 2021 Dizendo que é sensacional E pro cara não vai funcionar Entende? Um agachamento tradicionalzinho Ali seria muito melhor Então aí Acaba com a moral do cara, né? O cara fala Pô, tô fazendo o melhor exercício E pra adulto Pô, saiu um estudo agora E aí Então, assim Eu acho Respondendo a tua pergunta De forma mais objetiva Cara, eu acho que cada vez A coisa vai ficar mais personalizada A medicina tá ficando muito personalizada Cada vez Os exames de sangue São litros que tu tira Porque tem exame pra tudo Que uma coisa conecta com a outra No exercício vai ser rigorosamente A mesma coisa Uma informação conecta com a outra Conecta com a outra E assim a gente vai maximizando O resultado E com mais segurança, né? Total É, foi-se o tempo Da gente trabalhar com médias Pra tratamento de saúde Pra tudo Pra construção da saúde Pra tratamento de doença Pra tudo Agora a gente já tem Muito mais ferramenta Pra poder medir E individualizar Cada treinamento E tal Claro que São tecnologias Infelizmente caras Mas com o tempo Elas ficam mais acessíveis Normalmente Mas elas realmente vão evoluindo Como qualquer tecnologia Quando ela entra no mercado Inicialmente Ela entra muito cara, né? Depois ela vai popularizando Vai baixando o preço Mas assim Eu não duvido Assim, daqui a 5, 10 anos Que vai ter, por exemplo Um eletromiógrafo Desse em cada academia Aquela avaliação Que a gente desenvolveu Porque aquela avaliação O que é o legal, né? Porque ele diz exatamente Mas é com precisão Segura Tu viu ali, né? Quanto que tu tem que perder De peso Pra ter aquele abdômen Definido Como tu queria ter Ou aquele glúteo Ou aquela coxa Definindo como tu queria ter Então esse tipo De personalização Ela vai cada vez Acontecer mais Assim, né? Assim, eu acho Que vai ser um negócio Esses relógios Eu acho que vão evoluir demais Eu acho que vai ter Muita coisa bacana E até o próprio Colégio Americano Em Medicina do Esporte Que quem É o principal órgão De esporte Que tem no mundo De exercício Ele, todo ano No começo do ano Ele publica As 10 tendências Pro ano Pro ano que tá entrando Entendeu? E a tecnologia Das coisas Ela tá sempre Entre as 3 primeiras Ah, é Porque vai monitorar tudo Por exemplo O nosso amigo Em comum O doutor Vitor Sorrentino Ele fala muito Do aparelho Que ele tem que mede A glicose Ao longo do dia todo A glicemia do sangue Então ele fica o dia inteiro Vendo o celular dele Um gráfico Pra saber Não, essa beterraba aqui Mexeu tanto Esse ovo Mexeu isso Isso aí Juntando com todas Essas coisas A tendência também Os aparelhos Eles vão barateando Vão diminuindo De tamanho Por exemplo Esse aparelho Que você tava falando antes Ainda é um trambolhão Que tem que tá ligado No computador Grudado em você Você fica com um aparelho No bolso Fazendo exercício Com o negócio no bolso Então daqui a pouco Provavelmente vai virar Um adesivinho Que vai ter Uma mega Conecta com o iGras Olha no celular Porque na verdade Até esse aparelhinho Que tu botou no bolso Que é o tamanho É um traquilo Desse tamanho aqui Antigamente sim Há 5 anos atrás Ele era o tamanho Do notebook Tu pendurava Numa sacola É uma mochilinha Pra fazer a hidromografia Eu pendurava uma mochilinha Pra fazer exercício Já diminuiu agora E daqui a pouco Diminui mais ainda Não, mas é impressionante Também como muita coisa Não muda nunca Por exemplo A gente tá evoluindo Muito a tecnologia A gente tem acesso A todas as informações As melhores informações É a biblioteca De Alexandria Na palma da sua mão E tal Ao mesmo tempo A postura da gente Pra ficar mexendo no celular Vai ficando cada vez pior Você esquece Da Da consciência corporal E pra depois Pra reverter o dano De uma postura Ruim Então os exercícios São chatos Ao mesmo tempo Que eles são muito chatos Enquanto você tá fazendo exercício Você sabe Que aquilo vai te ajudar A melhorar a sua pisada A melhorar a sua postura A fortalecer E tal Isso não muda Tem muita coisa Que é tradicional Porque o ser humano É um bicho Sei lá Feito pra ser um caçador Coletor Que tava o tempo todo Migrando E agora a gente tá aí Com todos os confortos Todas as comodidades E tal Como é que você acha Que a gente pode Manter essa Manter a base Manter os fundamentos Do corpo humano Bem encaixados Assim hoje em dia Uma coisa que é Que é básica Que tu falou até Bem assim É que é o movimento O corpo ele foi feito Pra se movimentar Um corpo que para Ele vai se atrofiar Inclusive aquela questão Da heresina Que eu te falei Tu só produz as miocinas Uma delas é a heresina Uma das mais conhecidas Quando tu movimenta o músculo Então o corpo parado Ele atrofia Tu atrofia o músculo Atrofia as articulações Tu atrofia o conjunto Todo da obra Então realmente Ele tem que ser feito Em movimento E daí Colaborando com o que tu falou também Normalmente o que os estudos mostram É que os exercícios Mais básicos São normalmente os melhores Dois 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 Dois